Depois dessa análise toda, você vai assistir amanhã o jogo do Corinthians e Flamengo, né? Tem alguma análise pra essa partida amanhã, cara? Pô, sendo bem sincero pra você, é um jogo difícil. É. É um jogo que até no meu vídeo eu fiquei meio complicado. Oi? Já postou, já gravou, né? Já gravei. Sabe o que eu botei assim? Porque eu só botei voltado pra bilhete. Sim. Só. Porque eu botei que pra mim ambas levam cartão. Só isso. Porque assim, é um jogo muito complicado. Porque eu tenho um Corinthians que só perdeu um jogo em casa. Foi contra o Santos no Paulista. Pô, tá não sei quantos jogos invicto dentro ali de Itaquera. É um time que é muito bem treinado. Não é um time tão qualificado quanto o Flamengo, mas é um time bom. Um time muito bem treinado. Eu gosto muito da defesa do Corinthians. Só que do outro lado eu tenho o Flamengo no momento mágico. O Flamengo ele tá... O Flamengo é um time que bota o reserva e o reserva a maceta, pô. Os caras metem 4x0, o moleque Vitor Hugo. O moleque joga pra caramba. Parece o Zico, pô. O moleque jogando pra caramba. Como é que eu vou entrar no jogo? E sabe o que que é pior? Que eu vou ter que fazer uma entrada amanhã. É, né? Pô, eu tenho certeza que eu vou ficar umas 3 horas. Igual o jogo que eu fui do Fortaleza Estudiantes. Eu fiquei mó tempão pra conseguir uma entrada. Bateu. E eu vou ficar mó tempão pra achar uma análise legal. Porque realmente é um jogo difícil. O momento que o Flamengo tá vivendo é um momento mágico. E assim, é o que eu falo pra galera. O momento da equipe diz muito. Com certeza. Cara, você pode estar, por exemplo, no River Plate. Que é um time muito bom. Na Argentina ali, pô, domina. Mas se o River Plate tá num momento mau, você não vai entrar. Pode jogar contra o Lanterna, cara. E você tem que respeitar o momento do time. A não ser que, tipo assim, vai jogar com um time que tá num momento pior. Aí você pode falar, pô, pode ser um jogo pro time se levantar. Exato. E é o jogo legal. Beleza, mas você vai entrar sabendo que é um risco muito grande. Porque o momento ele diz tudo. Pode ser qualquer... Momento e manchuin são muito importantes, né cara? Exatamente. Muito, muito importante. Então fala, independente do time. Ah, é o Barcelona. Mas, pô, como tá o momento do Barcelona? Pô, o momento tá mal. Será que vale a pena você entrar? Será que não vale mais a pena você esperar o time voltar? Porque é um time bom, um time que vai se reerguer. Igual o Barcelona, começou muito mal o campeonato. Depois o Barcelona deu uma arrancada grande. Quando chegou o pessoal da Premier League ali, o Albameyang, o Ferran Torres, o Adama Traoré. Que o time deu uma virada de chave. Chegou o Chave também, esse treinador. Pô, e toda vez que, tipo, alguém entrasse no Barcelona, porque era o Barcelona ali, tomou... Eu tenho certeza que os Reds não cobriram os grins do começo. Verdade. E depois, se a pessoa só esperasse, pô, o Barcelona se levantou. Encaixou ali duas vitórias seguidas, três vitórias seguidas. Pô, é o momento de eu entrar no Barcelona de novo. É o momento que eu acredito. O time tá confiante, né? Porque a confiança conta muito dentro do elenco. Quando o time não consegue ganhar, abala. A pessoa não entende, mas abala, pô. A bala, sabe, você falta um pouco de confiança até em você. Você pode jogar muito, mas acontece isso. Então, espera. PSG, pô, teve um momento do... Temporada passada com o Pochettino, que o PSG tava mal no campeonato francês. Não conseguia ganhar fora de casa. Não perdia, mas, tipo assim, empatava. E o PSG não vem com ódio pra você entrar com empate. É 1,30. E o PSG, eu convidei já um dos melhores apostadores do mundo no campeonato francês, né? O Iago. E ele falou que o PSG foi o time que menos cumpriu o handicap, cara. Se você estivesse apostando ali sempre a favor do PSG nas linhas que eles ofereciam, menos dois, menos três, você ia fechar o ano com o Red. Com o Red, né? E isso é legal, porque, assim, como é que ele chegou nesse... Como é que ele chegou nisso, nesse resultado? Sim. Foi com estudo. Não foi do nada. Agora você chega só porque é o PSG que tá jogando, é o Neymar, é o Messi, vai me bater, vou entrar, vou atolar. Não vai dar certo. Aí você sabe o que você faz? Você começa a culpar. A aposta nunca vai dar dinheiro. Fulano só quer ganhar dinheiro vendendo um curso. Pô, e não é assim, cara. É só você ir devagar. Pô, hoje eu tenho uma postagem. Eu botei no Twitter e até botei no Instagram. Cara, eu aposto mil reais hoje. Mil reais. Eu vi que você aposta 500, né? Sim. É um valor muito alto, pô. É um salário mínimo e metade de um salário. É muita coisa, pô. É muita coisa isso. O que o cara ganha num mês, né? Pra se virar. Pô, e as pessoas às vezes não entendem que... Ah, beleza, eu aposto mil. Mas, cara, se eu tomo cinco Red é menos cinco mil, pô. As pessoas só pensam o lado positivo, mas e o lado negativo disso? Sabe? Você toma... Pô, cara, tu leva dois Red. É um salário mínimo. É um trabalho todo de uma pessoa durante um mês. Que você leva em dois entradas que você pode levar no mesmo tempo. Você entra em dois jogos de quatro horas de domingo do Brasileirão. Né? Você leva dois Red e você perdeu um salário mínimo. Uma tarde. E a pessoa acha que só porque a gente tá apostando esse valor, né? Que a gente não é, ou que é uma coisa, pô, tipo, inalcançável. E não é. Cara, eu já apostei cinquenta centavos. Eu já apostei um real. Quando eu comecei, quando eu quis começar a aprender, que eu comecei, pô, a seguir o Téo, a seguir o Netuno. Cara, eu era um cara concursado. Eu não ganhava um salário ruim. Eu ganhava um salário... Tipo, pô, os padrões brasileiros. Eu ganhava um salário bom. Só que eu era um cara que eu comecei apostando mil reais. E quando eu entendi, quando eu tive a minha virada de chave, o que eu fiz? Eu reduzi mistake. Porque eu falei, porque eu vou aprender. Eu entendi que eu quero, que eu tinha que aprender. Eu tinha que aprender precificação. Eu tinha que aprender gestão de banca. Eu tinha que aprender mó chuim. Eu tinha que aprender a realmente planilhar meus resultados. A entender qual mercado eu sou bom, qual mercado eu sou ruim. É porque bate muito uma preguiça na pessoa. Ah, eu vou planejar. A gente fala muito de planilhar. Todo mundo que cria um conteúdo sério, fala que a pessoa tem que anotar os resultados. A pessoa, pô, tá maluco, vou planilhar. Dá preguiça, né? Pô, não, não sei o que. Só que, pô, como é que você vai saber onde você é bom, onde você é ruim? Você tem que entender que isso é um investimento. Trata isso como empresa. Isso é sua empresa. Cara, se você não sabe qual investimento tá sendo bom, qual investimento vai sendo ruim, como é que sua empresa vai prosperar, pô? Você vai ser fadado ao fracasso. Às vezes você fica naquele ganha-perde, ganha-perde no mercado de escanteio, que se você anotasse, você tava no red. E uma coisa, pô, que pode virar tua chave, é você entra em 1,70, você tá no red. Se você anotasse e você entendesse que você, se você esperasse pra 1,80, questão ali, ó, só de aumentar a sua precificação ali, sua odd. Cara, você estaria no green. É só isso. Era só fazer isso. Não precisava de muita coisa. O seu método não tava ruim. A única coisa que você precisa, pela sua média de acerto e erro, né? Você tinha que aumentar o valor da sua odd média. Só isso. Mas você só vai ter esse resultado anotando. Ah, mas eu não tenho um computador pra fazer planilha. Pô, anota num papel, cara. Anota num caderno. Eu comprava um caderno. Quando eu era sargento, eu não tinha computador. Porque eu poderia comprar? Poderia, mas também eu era mão de vaca pra algumas coisas, entendeu? E sabe o que eu fazia? Eu anotava num caderno. Eu tinha mó trapo. Cara, era só comprar um computador que seria melhor. Mas o que eu poderia comprar. Tem gente que não pode. Sim. Mas eu mesmo podendo, eu fazia num caderno. Comprava um caderno pra isso. Nem comprava, né? O caderno que a aeronáutica dava. E eu anotava, irmão. Anotava, dava mais trabalho. Dava, mas eu fazia. Porque eu queria fazer. É uma coisa que eu falo pro pessoal. Ah, eu trabalho de ator. Você quer trabalhar. Você não tem tempo de analisar o jogo. Aí a pessoa acha que porque ela... É, você não tem tempo de ver o jogo. A pessoa acha que porque ela não tem tempo de ver o jogo, ela nunca vai ser... Vai ganhar dinheiro. Até porque você pega as referências como o Netuno, o Téo e tal. O pessoal que vê o jogo... Trabalha dessa forma, né? Trabalha ao vivo. Cara, no ao vivo você vai ter as melhores oportunidades? Com certeza vai. Se você estiver tendo a leitura do jogo, você vai ter a melhor oportunidade. Mas isso não quer dizer que pré-live você não vai ser consistente. Não quer dizer que pré-live você não pode ganhar dinheiro. Você vai levar mais tempo. Eu sou uma prova que pré-live dá dinheiro, pô. Eu sou uma prova que eu só trabalho pré-live. De vez em quando eu faço uma aposta pré-live assim, mas é, pô, bem pouco. Porque eu não gosto de assistir jogo pra apostar. Não gosto. Uma coisa que eu me propus a fazer é isso. Eu não gosto de ter que ver um jogo... Por exemplo, quem aposta em escanteio? Eu admiro, mano. Porque o cara vê o campeonato da Finlândia... É. Pra apostar, pô. Pra ver como é que tá, né? Tem muita gente que só aposta na média, sabe? Mas tem umas coisas que é legal tu saber. Por exemplo, se o ponta-direita... Se o ponta-direita é canhoto, ele vai cortar pra dentro. Né? Tem muita gente que não vê isso, tá ligado? Mas isso é uma coisa importante pra quem quer ser profissional. Mas assim, tem gente que vê uns campeonatos do submundo só pra fazer entrada. O cara quem entrar em gols, quem entrar em overlimit, ele vê um campeonato da Finlândia, né? Se esses campeonatos são mais propícios a sair gol no Noruega... Por exemplo, eu quero ver um jogo do Bodoglin, que é um time que eu gosto. Mas eu quero ver porque eu tenho prazer em ver. Eu não quero ver pra procurar uma entrada. A entrada eu vejo antes. Se der certo, se tiver alguma coisa, ou se não, eu vejo por prazer. Eu gosto de ver jogo por prazer. Por isso que eu gosto muito de ser um cara pré-live. E não é porque você não tem tempo pra ver que você não vai ser lucrativo. Eu vi alguém perguntando até numa foto que eu botei. Pô, tem como ser lucrativo pré-live? Aí a pessoa, ah, não sei, não dá. Dá, pô. Com certeza dá. Aí eu falo, tu quer ser lucrativo pré-live? Você não tem tempo. Aí a pessoa... É, porque pro cara ser pré-live, ele tem que fazer uma análise maior. Um filtro maior. Ah, mas eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo. É o que eu falo. Eu falo até no meu curso isso. Cara, minha casa faz muito barulho. Beleza, uma hora o pessoal vai dormir. E uma hora o pessoal vai dormir. Não é possível. Nessa hora que o pessoal vai dormir, é onde você não vai dormir. É onde você vai trabalhar. Pô, não tem espaço? Irmão, vai na cozinha. Todo mundo dormiu? Pega o seu caderno ali, pega o seu celular. Ah, não tem computador. Pega o celular, olha os jogos ali que você tem e vai anotando. Anota. Se você é uma pessoa que não tem muito tempo, isso é uma coisa muito importante. Se você é uma pessoa que não tem muito tempo, se especialize em ligas específicas. Se você não tem muito tempo, não adianta você querer abraçar o mundo, você não vai conseguir. Quem quer fazer tudo, acaba não fazendo nada direito. Isso é um fato. Isso não é só para as apostas, é para qualquer coisa na vida. Se eu não tenho muito tempo para analisar jogo, se o meu tempo é muito curto, o que eu vou fazer? Vou procurar ligas que se adaptam melhor aos meus métodos. Se eu sou um cara que gosta de gols, se eu sou um cara que trabalha em over, eu vou para o campeonato norueguês. Eu vou para um campeonato holandês, holandês 2, tem que sair muito gol, a Ester Divis. Pô, é o meu mercado que mais dá certo para mim, eu vi que dá certo o mercado que eu gosto, eu tenho prazer de analisar, eu tenho prazer de fazer. Eu só vou olhar esses campeonatos. Eu não vou olhar, o brasileiro não é um campeonato over, o brasileiro é um série B. Então, para que eu vou querer analisar um campeonato brasileiro de série B se eu trabalho em over? Eu tenho pouco tempo, eu não preciso. Então, é perda de tempo, especializa, foque em campeonatos que é bom para os seus métodos. Se você trabalha em under, aí eu falo, pô, vai lá para a série B, vai lá para a Ligue 2, a segunda divisão da França também, está ótimo para você. Você gosta de trabalhar em mercado de resultados? Pô, na moral, brasileirão, toma cuidado, só se você gostar mais de handicap. Mas, pô, foca mais em liga que dá mais padrão. Foca em time, eu falo para todo mundo, quer trabalhar só em match odds, foca em time. Conheça bem aquela equipe, né? É, por exemplo, você tem times que são muito dominantes. Campeonato da Bulgária, você tem o Ludo Goretz, que é o time que é campeão praticamente todo ano. Você quer ir para a Hungria, dá uma olhada no Ferencvaros. Você não precisa acompanhar o campeonato húngaro da Bulgária. Você quer ir para a Romênia, olha o Kluge, que é campeão todo ano. Você não precisa ver todos os jogos. Mas olha aquele time, dá uma olhada pelo menos qual o jogo anterior. Eu tento entender, pelo menos através da tabela, quais são os confrontos mais difíceis dele, qual o confronto que ele vai dar mais atenção. Mas isso você não precisa analisar todas as equipes. Analisando ele e analisando a tabela, você consegue ver. Então é isso, foca só. Se você não tem tempo, foca nas coisas específicas para você ganhar tempo. E é assim. Boa, cara. Muito bom.